Nos últimos dias, dois nomes têm dominado as buscas de criptomoedas no Brasil. Flockers e Sponj V2 Seal. Ambas as criptomoedas estão ganhando um enorme destaque devido ao seu potencial de valorização, especialmente no nicho das meme coins. Se você está curioso para entender o que está por trás desse interesse, fique comigo até o final deste vídeo e descubra por que os brasileiros estão tão focados nessas criptos e como isso pode impactar seus investimentos. Se inscreva no canal Renato Gesual de Cripto para receber todas as atualizações sobre o mercado de criptomoedas e não se esqueça de ativar o sininho para garantir que você nunca perca uma novidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe aquele Valeu Demais e considere se tornar membro do canal para apoiar o nosso trabalho. Agora vamos falar sobre Flockers, Sponj V2 Seal. O que está por trás dessas criptomoedas que estão chamando tanta atenção no YouTube e Google? Primeiro, vamos falar sobre Flockers Ease. Ela é uma meme coin baseada no Ethereum, que se destaca por ser uma DAO, uma organização descentralizada que permite aos detentores de tokens votarem em decisões importantes do projeto. Isso coloca o poder nas mãos da comunidade, o que é um grande atrativo, principalmente para quem busca criptomoedas que ofereçam mais do que apenas valorização especulativa. Além disso, o Flockers oferece recompensas massivas para quem participa do staking, com retornos de até 3.500% ao ano. Esse alto retorno em staking é uma das razões pelas quais as pessoas estão tão interessadas em Flockers. O projeto oferece uma oportunidade de gerar renda passiva ao simplesmente manter os tokens e participar das votações dentro da plataforma. Isso tem atraído tanto investidores de longo prazo, quanto traders de curto prazo que buscam oportunidades rápidas de valorização. Outro ponto que merece destaque é o fato de que Flockers está em fase de pré-venda. Para quem ainda não sabe, as fases de pré-venda são quando as criptomoedas oferecem seus tokens com descontos significativos antes de serem listadas em exchanges. Isso significa que os primeiros investidores têm a chance de comprar o token por um preço muito mais baixo do que o valor que ele pode alcançar após a listagem pública. A pré-venda já arrecadou mais de 2 milhões de dólares, mostrando que há um interesse real no projeto. O sistema de recompensas e a descentralização são os maiores atrativos, mas é importante lembrar que a volatilidade das memecoins pode ser muito alta. Embora o potencial de valorização seja grande, o risco também é elevado. Por isso, sempre faça sua própria pesquisa antes de investir. Agora vamos falar sobre Spongebue 2 reais. Essa é outra memecoin que está ganhando muita atenção, especialmente após ter uma valorização de 10 vezes em apenas um mês. O Spongebue 2 reais é a versão atualizada da criptomoeda, Spongebue, que foi um sucesso entre os investidores de memecoins desde seu lançamento em 2023. O que faz o Spongebue 2 tão atraente é o seu ecossistema de Play to Earn, P2E, e suas recompensas de staking. Os jogadores podem usar o Spongebue 2 reais em uma variedade de jogos dentro do ecossistema da plataforma e ganhar recompensas ao jogar. Além disso, a plataforma permite que os detentores de tokens façam staking e recebam recompensas substanciais por isso. Esse modelo Play to Earn, combinado com o staking, faz do Spongebue 2 reais uma opção atraente para quem busca uma memecoin com mais utilidade além da especulação. Outro fator que está impulsionando a popularidade do Spongebue 2 são os rumores de uma possível listagem na Binance. Essa especulação está alimentando a demanda pelo token, já que uma listagem em uma exchange tão grande quanto a Binance poderia aumentar significativamente a visibilidade e a liquidez do token, potencialmente resultando em uma nova valorização explosiva. Agora, por que tantos brasileiros estão buscando essas duas criptomoedas? Em primeiro lugar, o Brasil tem se mostrado um dos maiores mercados para criptomoedas no mundo. A adoção de stablecoins, como o USDT, está em alta, com cerca de 80% das transações de criptomoedas no país sendo realizadas com essa stablecoin. No entanto, memecoins como Flockers e Spongebue 2 Ys oferecem uma promessa de retornos rápidos e significativos, o que atrai uma parcela do público que busca oportunidades de crescimento rápido. Outro motivo pelo qual essas criptomoedas estão em alta é a facilidade de participação. Ambas estão em fases de pré-venda, o que significa que os investidores podem entrar a um preço mais acessível antes da listagem em exchanges maiores. Além disso, as plataformas de staking dessas memecoins oferecem retornos muito atrativos, o que se alinha com o interesse dos investidores brasileiros em gerar renda passiva através de criptomoedas. Se você está interessado em investir nessas criptomoedas, é importante considerar alguns fatores. Embora as recompensas possam ser grandes, o risco é igualmente alto. As memecoins são conhecidas por sua volatilidade, e seus preços podem subir ou cair rapidamente com base no interesse do mercado e nas movimentações das baleias, os grandes investidores que podem influenciar o preço. Portanto, antes de tomar qualquer decisão, faça uma análise completa do projeto. Verifique quem está por trás da criptomoeda, entenda o propósito do projeto e avalie se os retornos oferecidos são realistas. Você não vai acreditar no que a Gate.io tem pra te falar. Oferta inicial de mineração de arranque da Gate.io. Cyrus, Cyrus e anúncio das regras. Sobre a mineração inicial da Gate.io, a mineração de arranque da Gate.io é um produto de staking na série Startup da plataforma, onde os utilizadores podem apostar tokens designados para receber recompensas dos pools de tokens. Confira na descrição do vídeo. E agora eu quero saber de você. O que acha de Flockers e Spongebouwais? Você acredita no potencial dessas criptomoedas? Ou acha que são apenas mais duas memecoins tentando ganhar popularidade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal Renato Gesual de Cripto para mais vídeos como este. E claro, ative o sininho para garantir que você nunca perca um novo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixe aquele Valeu Demais e considere se tornar membro do canal para apoiar o nosso trabalho. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Essa foi uma análise rápida sobre as criptomoedas que estão bombando nas buscas dos brasileiros nas últimas 24 horas. Se você está interessado em saber mais sobre o mercado de memecoins e como aproveitar essas oportunidades, continue acompanhando o canal Renato Gesual de Cripto.